Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui mano para trazer mais um vídeo de GTA 5 Mods. Galera, antes de começar o vídeo eu peço a vocês que deixem o like mano para estar ajudando o vídeo aí a ser recomendado mano, beleza? E galera, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Vai ter uma setinha aí embaixo também mano que você pode estar compartilhando para poder ajudar, é uma forma de ajudar também. Compartilhe com seus grupos de WhatsApp mano e em outras plataformas também como Instagram, Facebook, no que for mano. Só compartilhar já está bom demais, já vai estar ajudando muito, beleza? Eu conto muito com vocês para que ajude o canal, beleza? Vamos tentar bater 2 milhões ainda esse ano mano, será que a gente consegue? Se todo mundo se inscrever agora a gente consegue chegar o mais rápido possível, beleza? Galera, é o seguinte mano, como vocês conhecem essa série aqui mano, eu sempre coloco o nomezinho aqui mano, de quem comenta e o comentário que tem mais likes, beleza? E o comentário de hoje mano, foi do Fire Game mano, beleza? Que pediu esse carro aí ó, então a gente vai estar trazendo esse carro aí porque o comentário dele teve mais likes. Então se você quer um carro, uma moto ou qualquer outro tipo de mod mano que eu traga aqui nessa série, comentem aqui embaixo agora mano. Que se o seu comentário tiver mais likes mano, nesse vídeo, vai ser o que? Vai ser o escolhido para o próximo vídeo, entendeu? Então espero que você tenha entendido aí mano, é nóis e se bora para o vídeo. É o seguinte galera, como vocês podem perceber ali mano, ó, tá rolando uma festa né, tem até uns carrão lá mano, tô vendo um carrão da hora lá mano ó, tá rolando uma festinha ali desde cedo mano. E tipo assim, eu passei por aqui mais cedo, eu passei aqui mano, eu tava dando um rolê aqui pela cidade, eu passei aqui e vi essa festa. Eu parei para ver se ia pescar alguma novinha, alguma coisa assim, só que não deu em nada, então eu fui embora. Chegando em casa mano, meu chefe me liga e fala bem assim, qual é doidão? O negócio é o seguinte, eu tenho um carro para você pegar hoje mano. Aí eu falei, carro hoje velho, logo hoje, me libera aí, tô cansado de pegar carro já mano. Você tá pedindo para eu ir a um monte de lugar pegar carro para você meu brother. Aí ele falou bem assim, rapaz, você quer dinheiro ou não quer mano? Eu falei, quero velho, mas pô, todo dia velho, que isso e aquilo. Ele falou, velho, vai ser fácil, tá no meio de uma festa, não envolve polícia, não envolve nada, tá no meio de uma festa. Aí eu falei, tá, não envolve polícia, então tá de boa. Aí ele falou, mas envolve traficante. Eu falei, ah, aí piorou meu brother, piorou. Se não envolve polícia, envolve traficante, que dia que eu vou roubar um carro parado na rua? Entendeu? Que seria mais fácil, ah, o carro tá parado ali, vou roubar e vou levar para ele. Seria simples, não. Não, o caboclo vai, só me mete no meio de confusão, mano. E é o seguinte, os traficantes tá ali no meio, mano, não sei quem é, entendeu? Não faço a mínima ideia de quem seja os traficantes, eu só sei que o carro tá ali. E vocês não vão acreditar, mano. Tem um monte de carro top ali, ó, Ferrari. Tem, tem um, nossa, tem um monte de carro top ali, mano, que eu passei ali mais cedo, eu sei. E outra, ele quer que eu roube, mano, um Gol Bolinha. Vocês acreditam nisso, mano? Tipo assim, eu gosto muito, não tô querendo discriminar o carro, eu gosto muito de Gol Bolinha. Eu gosto muito de carro mais antigo, entendeu? Gol quadrado, então, GTI, nossa, fica top, mano. Rebaixa, coloca um azul orbital, fica doido, entendeu? Eu gosto muito. Mas eu não tô entendendo porque ele quer que eu roube esse carro, mano. Esse carro que, tipo assim, é muito barato, entendeu? Então, é o seguinte, eu vou roubar, né, mano? Vou roubar, o cara pediu pra roubar, eu vou roubar. E tipo assim, é carro, mano, é carro de maloqueiro, entendeu? Os caras que tão ali, mano, não é o que tem Ferrari. Deixa eu pular aqui, mano, deixa eu guardar essa arma aqui, que essa arma tá mandada. Eu vou ficar dando uma rodada ali, mano, vou dar uma rondada, falar, Ronda, bababá, isso, aquilo. Pra ver se aparece alguém, mano, tá ligado? Pra ver se eu consigo ver a lata de algum traficante. Mas, se não aparecer, vai ser a hora exata, tá ligado? Eu vou mostrar o carro pra vocês, mano. Vocês tá ligado que eu gosto de adrenalina. Eu não perco pra serviço, não, meu brother, ó. Deixa eu olhar aqui, não tá vindo ninguém. Pode passar aqui, meu brother? Valeu. Deixa eu ver aqui, o outro não tem vindo ninguém também, não. Vamos lá. Ó o seguinte, aí, mano, ó a festona que tá rolando aí, mano. Ó isso aí, ó isso aí. Parece que só tem Playboy, né? Mas não é não, galera, não é não. Não é só Playboy aqui, não, mano. Deixa eu dar um rolezinho pra cá, mano. Ó, e os pessoal tão aí, chapando melão, mano. Bebendo à vontade. Como sempre, eu venho de bike, né, mano? A bikezinha tá aí, ó. Que é a bike que eu posso deixar aí. Eu falo, deixa aí. Eu vou lá pegar o carro e vou meter o pé. Se liga, mano, ó. Uma RX-7 aqui bolada, mano. Um carro aqui que eu nem sei que carro é esse, mano. Olha só as ideias, mano. Aí, só carrão de luxo, mano. Só carrão de luxo. Olha esse carro aqui, mano. Igual um Velocifurioso, doido. Olha o tanto de caixa de som, mano, que os caras colocaram aqui pra poder tocar, velho. Olha isso aqui. Por isso que o som tá pesado, mano. Olha isso aí. BMW8 tá até aberto, ó. Só pegar e andar, mano. Caraca, eu já andei nesse carro já, velho. Já roubei um carro desse já. Esse carro é luxo, tá, mano? Eu falo pra você. Esse carro é luxo. E esse aqui, galera, é o que ele quer que eu roube, tá ligado? É o que quer que eu roube, mano. Então, eu vou roubar, né, mano? Vou roubar. Fazer o quê? Tá aí, ó. O golzinho tá luxo, velho. Tá luxo. Tá luxo. Top, top, top da galáxia, mano. O golzinho não tá pra brincadeira, não. Tá muito top. Tá socado, mano. Olha isso aí. Golzinho, bolinha, mano. Caraca, velho. Muito top, velho. Vai fazer o quê, né, mano? Só fica fitando. Olha, os caras tão ali em cima ali, tipo camarote. Tão de bicho. Tão olhando. As novinhas tão aqui, ó. E aí, nossa, você é uma gracinha, mano. Puta que pariu, hein? Aí, de bicho aí, mano. Fazer o quê, né? Ó a sainha dessa aqui, mano. Olha isso aqui, olha isso aqui. Nossa. Deixa eu olhar pra sua lata. Eita, mano. Tá todo mundo curtindo a festa aí, né? Vai fazer o seguinte, mano. Eu vou entrar como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Se aparecer alguém, eu só lamento, mano. Se aparecer alguém, eu só lamento. Eu vou entrar aqui, ó. Como se o carro fosse meu. E é nóis. Vambora, mano. Liguei. Eita, 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 eita. Caraca, velho. De onde saiu esses caras, mano? De onde saiu esses caras, velho? Sai daí, doidão. Sai daí, doidão. Caraca, velho. De onde saiu esses caras, meu brother? Caraca, você viu, mano? É de traficante mesmo, doido. Caraca, meu brother. É de traficante mesmo, velho. Morre, doidão. Eita, tem um aqui, ó. Tomou na lata, doidão. Tomou na lata. Cadê o outro? Tomou, tomou. Fica aí, não, doidão. Fica aí, não. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados. Vai morrer, não, doidão? Vai morrer, não? Caraca, acertaram um monte de inocente aí, mano. Mano, eu vou entrar nesse carro aqui que tá vindo polícia já, mano. Puta que pariu, meu brother. Caraca, velho. Caraca, velho. O cara tá ali me atirando ainda, mano. Eu vou meter o pé, velho. Aqui, ó. Tomou na lata. Logo pra ficar esperto. Ó a polícia aí, ó. Falou pra vocês aí, policial. Eu, hein. Vou ficar ali nada, mano. Caraca, mano. Desgrama. Caraca, velho. É ruim que eu vou ficar aqui. Caraca, vai, 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 vai. Acho que me acertaram aqui, mano. Acho que me acertaram aqui, velho. O negócio aqui tá feio, mano. O negócio tá feio, mano. Tá feio, velho. Caraca, pegou bem no braço aqui, meu brother. Pegou bem no braço aqui, mano. Vou meter o pé, mano, que tá vindo polícia com força, mano. Tá ligado? Aqui, ó. Polícia aqui, ó. Aqui, ó. Eita, mano, ó. Vai tomar, mano. Tomou na lata. Tomou na lata, meu parceiro. Pode vir, pode vir, mano. Pode vir que aqui nós acerta de longe, filho. Pode vir. Tomou. Sai, mano. Não me fecha não, miserável. Caraca, que bicho miserável, mano. Tá ajudando a polícia, miséria? Tá ajudando a polícia? Tomou na lata também, só pra ficar esperto. Vai ajudar a polícia, seu otário? Vai ajudar a polícia. Eita, mano. Eita. Caraca, velho. Que isso, meu brother? Policial miserável, mano. Que policial miserável. Você viu? Vai, 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 vai. Acelera, velho. Puta que pariu. Eles tão vindo, velho. Eles tão vindo atrás, meu brother. Eles tão vindo atrás, velho. Como é que eu vou fazer, velho? Acelera, acelera, acelera. Caraca, velho. Desgrama. Acelera, acelera. Vai, 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 vai. Eita, mano. O cerco fechou aqui, velho. Caraca, velho. Sai, 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 sai. Bora, vambora, 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 vambora Só acelerar, mano Acelera, 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 acelera Dá pra fugir, mano, dá pra fugir De goleta dá pra fugir, mano Ai, meu coração, velho Na moral, todo dia é um desafio, mano Sai, sai Desgrama Precisa voar, doidão Aqui é motorista, meu parceiro Nem tá batendo em mim, não, filho Caraca, já tô destruindo o goleta todo, mano Chegando lá, mano, eu vou perguntar Por que que esse cara... Miserável, ó Tá vindo na cola, mano, ó Esse aqui, ó Chegando lá, eu vou perguntar, mano Por que que esse cara queria um golzinho, mano Um golzinho bolinho, eu não entendi, mano O cara só manda roubar carro de luxo, velho Agora ele quis um gol bolinha, mano Não dá pra entender, mano Não dá pra entender essas paradas que esse cara faz, não, mano Eita, meu brother Foi aonde? Eita, meu brother Foi aonde? O negócio aqui é brabo, hein, filho O negócio aqui é brabo, mano Deixa eu vir aqui, mano Aqui é GG, velho Aqui eu vou descer aqui, mano No meio dessa praia aqui, mano Vai ficar GG, mano Quer ver, ó Aqui dá pra descer aqui, mano Desce aqui, mano Eles nem me vê, mano Caraca, mano Desce aqui Faz o retorno aqui, mano Faz um reboliço aqui, mano Já era, mano Passa direto Faz de besta, tá ligado? Falou pra vocês aí, doidão Falou pra vocês aí, meu parceiro O negócio é esse, mano Aqui é de fuga, ó Deixa todo mundo pra trás de goleta Tá ligado? Deixa eu entrar aqui, mano Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, ó Deixa eu entrar aqui na praia aqui, ó Entra no meio dos matos Eita! Caraca, meu brother Deixa eu entrar aqui no meio dos matos aqui, mano Ó Me esconder do helicóptero aqui Aí fica GG, mano Ah, velho Agora sim, mano Vamos esperar esse helicóptero ir embora Deixa eu descer desse carro aqui Não tô escutando mais barulho de helicóptero não, hein, velho Acho que não tem mais ninguém não, meu parceiro Ó GG, mano Top, 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 velho O negócio é o seguinte Eu vou ter que levar esse aí lá pro chefe, mano Vou ter que levar esse aí lá pro chefe Olha aqui O goleta tá doido, mano Os caras crivaram o carro de bala, mano Mas fazer o que, né, velho Mas tá top, tá top, mano Eu bati aqui, mas tá de boa Vou perguntar pra que ele quer um gol, mano Mas tá luxo, tá luxo, mano O negócio é esse aí, velho Aí, ó Rapaziada, é o seguinte, mano Tô meio que sujo de sangue Porque os caras sentaram pipoco lá, mano Tá ligado? Mas é o seguinte Deixa o likezão aí, mano Se você curtiu o vídeo, tá ligado? Se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? No final, agora Na tela final vai ter dois vídeos Que talvez você goste, mano Se você gostou deste Eu tenho certeza que você vai gostar Do que eu vou colocar na tela final Então aguarde até o vídeo acabar, beleza? Tamo junto, velho É nóis E até a próxima